Amor A pensar que tudo terminou e em mim nada ficou e eu duvidei Que este dia chegaria e sem receio ou covardia nem hesitei E hoje sou livre, livre E hoje sou livre, livre Libre para dizer basta, livre como quem se afasta De um sentimento que me arrasta Para longe do que eu quero Livre Livre Tão livre Encontrei o meu lugar Distante do teu olhar De as horas do vou mudar Bem longe vou respirar A pensar que tudo terminou e em mim nada modificou Duvidei E este dia chegaria e sem receio ou covardia nem hesitei E hoje sou livre Livre E hoje sou livre Livre Para dizer Basta Livre Livre Como quem se afasta De um sentimento De um sentimento que me arrasta Para longe do que eu quero Do que eu quero Livre 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 Também Livre Também Como quem se afasta De um sentimento que me arrasta Para longe do que eu quero